Olá, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Mais um dia começando em nossas vidas e você está preparado para mais um dia? Como será o seu dia de hoje? Como é que você vai enfrentar o dia de hoje? Senhor Jesus, estamos pedindo a sua proteção para nos proteger nesse novo dia. Estamos confessando com nossas bocas a sua misericórdia neste dia que está começando, Senhor. O dia vai ser longo, vai exigir bastante da gente e não conseguiremos terminar esse dia sem ter o Senhor Jesus em nossas vidas. Portanto, irmão e irmã, confesse seu amor a Deus, confesse seu amor a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Faça essa decisão se você ainda não fez. Reconheça que você é pecador e que você crê na palavra do Senhor, que nos perdoa de todos os pecados. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Esteja ao meu lado. Me proteja. Me guarde, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, não queremos perder a nossa salvação. Cuida do meu coração, Senhor. Da minha alma. Cuida da minha vida. Preciso do seu alimento no dia de hoje para poder chegar até o final desse dia inteiro. Inteiro na mente, no pensamento, na fé. Eu creio em Jesus. Cubra, Senhor, meus pecados. Lava-me com teu sangue, Senhor. O acusador aponta o dedo a toda hora. Peço a libertação dos meus pecados. Não quero mais errar, Senhor. Não quero mais pecar. Não quero mais tomar decisões precipitadas. Decisões tomadas pela minha cabeça sem ter pedido a sua direção, Senhor. Coloque, Senhor, as suas mãos no meu coração. Ó Deus, salva-me, Senhor. Senhor, nos proteja dessa pandemia. Estamos sendo obrigados a sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Obrigados a enfrentar esse dia de hoje, ficando fora de nossas casas. Nos proteja onde quer que a gente esteja. Nos livra, Senhor, dessa pandemia. Cuida, Jesus, do nosso corpo físico. Cuida principalmente do nosso lado espiritual. do entendimento da nossa mente, dos nossos pensamentos. Eu creio no poder da vida. Eu creio na salvação. Eu quero viver com alegria, Senhor. Eu quero viver com esperança, Senhor. Eu quero viver com paz no meu coração. Ó Jesus, cuida de todos os nossos dias, Senhor. Salva-nos. Aos desempregados, ajude, Senhor, para que todos possam encontrar um novo trabalho. Providencia, Senhor, um novo emprego. Você que está desempregado, coloque seu currículo nas mãos do Senhor. Ore e peça um novo trabalho. Vigia, clame ao Senhor por um novo trabalho. Ó Senhor Jesus, eu preciso trabalhar, Senhor. Eu estou sem renda. Eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Não estou conseguindo comprar alimento, Senhor. Eu tenho família, Senhor. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Que o meu currículo, Senhor, possa chegar nas mãos das pessoas que estão contratando. Que eu possa ser chamado para uma entrevista, Senhor. Que eu possa ser contratado, Senhor. Ó Deus, honra, Senhor. Honra o meu nome, Senhor. Sou teu filho, Senhor. Providencia esse trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Ó glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado sobre nós. Afaste de nós os opressores. Afaste de nós os caluniadores. Afaste de nós os enganosos, os pecadores, os falsos de coração. Se afaste, Senhor, das pessoas que mentem, dos ambientes tóxicos, Senhor. Dos ambientes ruins, Senhor. Ó Deus, nos afaste das pessoas que agem assim, que vivem assim. Que a paz do Senhor esteja na sua vida hoje e sempre, irmão. Aguarde o tempo de Deus. Você pode estar desmoronando. Você pode estar num prejuízo muito grande. Num sofrimento muito grande. Mas se você colocou tudo isso nas mãos do Senhor, aguarde. Aguarde o tempo de Deus. Deus é fiel. Deus não volta atrás dos seus planos. Deus está cuidando de você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém, Jesus. Ó glórias a Deus. Envie esta oração para um familiar, para um amigo. Envie no WhatsApp, no Facebook. Vamos ganhar almas para Jesus. Peço também para você seguir nossa página Orar Todo Dia. Abra nossa página no YouTube e clica em Inscrever-se. Depois clica no sininho e depois em Todas. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração do dia. Pedindo a Deus para nos proteger durante a nossa jornada. Ó Pai amado, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, bênçãos de prosperidade. Bênçãos de cura, bênçãos de libertação para você, irmão. Para você, irmã, que acompanhou a nossa oração. Vamos orar juntos todos os dias pela manhã. Para que o nosso dia seja coberto pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus esteja falando com você, irmão, todos os dias. Que Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando todos os seus passos. Fiquem todos na paz e até amanhã.